O que você faria se a sua família negasse o que você é? Se seus parceiros desistissem de lutar? Se não tivesse mais ninguém pra ouvir você? O que você faria com a dor de não poder ser você mesma? Como resistir num mundo sem música? Isso, cara! Foda-se, velho! Quero tocar, pô! Você ganha dinheiro com essa banda? Foi seu capricho de merda, devia botar dinheiro em casa. Não é capricho. A gente vai fazer esse show. Então faz a sua merda direito, porra! You can, right? Depois do toco te recolher, todo mundo tem que ficar quietinho em casa. Não, é bem pior que isso. Esses moleques foram presos ainda eram 8 horas da noite. Não, vocês tocam com a cara de quem vai matar o mundo. Qual o seu plano, então, hein? Ainda existe a reta e nada pra dizer porra são vocês. O inédio é a boca feita. O inédio é a boca feita. O inédio. Meteu no pau. O dó. O chefe, o relógio. O gosto, 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 o gosto. O que você está fazendo? É tudo mentira, Merto! Você só tem que levar a cidade de volta. Tu souber. Tu souber. O que você está fazendo? O que você possa da cama? Você está sucummire. Eu vou assistir... Obrigado.